Olha esse arroz, é tipo a sobrinha da sobrinha, né? Oi Edu, aproveitando que a gente falou de temperos, que temperos combinam com bacalhau? Porque eu não sei. Ó, é... Pensando aqui, não sei se eu tô olhando aqui. As pessoas tão perguntando, aí você tá pensando, você falou, eu não sei. Cheguei à conclusão que não sei. Ó, o que eu acho interessante? Toda vez que a gente tem bacalhau, camarão, algo que a gente tá pagando caro e tem um sabor muito específico, a gente não pode colocar, na minha opinião, algo muito forte, senão a gente perde aquele sabor. Ah, lemon pepper, combina? Combina, vai tirar a parte do sabor. Então, é que parece que rouba um pouco, né? Então, páprica, você falou páprica. Aí, depois eu entendi. Poderia, mas sabe como é que você faz a páprica? Com batata pra combinar com o bacalhau, não põe no bacalhau. Justo. Põe no acompanhamento, eu iria nesse pensamento. Minha avó sempre falava, eu tenho que falar devagar pra não me entender errado, o bacalhau sempre quer alho. Alho. É alho, exatamente. Alho, é isso aí. O alho já tem? O alho vai muito bem, azeite e salsinha. Eu acho que não...